Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Com a Reforma da Providência 12 de 11 de 2019, que já faz um ano, já passou de um ano, há muitas dúvidas ainda em relação a como ficou a aposentadoria especial. Como ficou a aposentadoria especial? Como ficou o sistema de pontos? O que o Projeto de Lei Cumprimentar 245 vai regulamentar da aposentadoria especial? Você trabalha em área exposta à instalabilidade? Você trabalha em área exposta a riscos, a sua integridade física e a vida, que é a periculosidade? Muito bem, fique comigo e eu te convido para o dia 15, dia 15, às 19h30, aqui no canal Pedrosa Providente, para você sair o ano, terminar o ano, esclarecido sobre tudo, sobre tudo, de uma vez por toda, naquilo que afeta a aposentadoria especial. O tema é aposentadoria especial. Como ficou? Como está? Qual é a relação que tem aposentadoria especial com o tema 709? É, você é aposentado e continua trabalhando? E tem necessidade de continuar trabalhando? Então, a live te interessa muito, porque a gente vai relacionar aposentadoria especial com os temas 534, com os temas 1031, recém-julgado, e com o tema 709, e com a Reforma da Providência. Te espero, dia 15, às 19h30, aqui no canal Pedrosa Providente.